E o início do plantio da safra de soja em Mato Grosso ainda está muito tímido e a estiagem prolongada pode atrasar o plantio. Vamos saber mais informações com o Valdir Pacheco. Olá, a previsão da safra de soja 2020-2021 em Mato Grosso é plantar mais de 10,2 milhões de hectares. E a estimativa é uma colheita de 35,18 milhões de toneladas da oleaginosa. Mas de acordo com o último levantamento realizado pelo Sindicato Rural de Sorriso no dia 29 de setembro, a região, que é a maior produtora de soja do país, está apenas com 1,30% da área destinada ao plantio. Os trabalhos a campo estão atrasados devido ao menor volume de chuvas até então. A semeadura pode acelerar nas próximas semanas, principalmente na região norte, em que os volumes podem superar os 100 milímetros. E isso pode ocorrer uma grande quantidade de plantio em poucos dias, o que poderá levar uma concentração na época da desfolha e maturação da soja. A preocupação do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, é ocorrer uma concentração de chuva intensificada no período da colheita, o que pode trazer efeitos negativos. Se a chuva se intensificar próximo da colheita, isso pode trazer efeitos negativos, porque normalmente o produtor rural costuma escalonar o cultivo da soja de acordo com o ciclo de cada cultivar, principalmente com esse atraso. Agora, existe a tendência do uso de cultivares de ciclo superprecoce, o que pode amenizar esse possível problema. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco.